Consegue imaginar deixar uma aula de cálculo toda dinâmica? Vou apresentar para vocês hoje uma base, uma plataforma onde você pode dinamizar sua aula de cálculo e deixar os alunos cada vez mais engajados. Roda a vinheta! Olá, bem-vindo ao canal. Eu sou Alexandre Nézis e neste vídeo eu quero mostrar uma coisa muito interessante para você poder gamificar a sua aula. É o World Wall, onde você consegue criar vários tipos de jogos, de games. Ele tem aí uma série de elementos já prontos e alguns que você mesmo vai criar. Então, para você poder começar a fazer isso, você vem aqui, inscreva-se para começar a criar. Você vem e escolhe aí. Você pode fazer o login com a sua conta do Google. Eu vou escolher uma conta minha do Google aqui e ele já vai começar a criar a primeira atividade. Eu vou mostrar uma delas que eu achei muito interessante quando você quer trabalhar com algo na sua aula para poder mostrar para os alunos coisa muito interessante, como por exemplo, você quer ver se os alunos estão com os conceitos de matemática que usam aquela parte mais de relembrar, né? Como por exemplo, derivadas, seria um exemplo que eu vou usar aqui. Você pode criar uma competição. Então, vem aqui em combinar, arrasta e solte cada palavra-chave ao lado de sua definição. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Depois que você faz o login na plataforma, que é o worldwall.net, aí você vai entrar escolhendo lá o combinar, que foi a atividade que a gente escolheu. Eu vou dar um nome para ela. Vou chamar de derivadas. E aí tem a opção do quê? Você vem, você pode escrever a palavra ou colocar uma imagem. Então, tudo vai depender do que você está querendo fazer. Eu já deixei as imagens todas preparadas aqui. Então, eu vou buscá-la no meu arquivo que eu acabei de montar. Então, eu fiz aqui um arquivo só para esses caras onde eu vou colocar os gráficos. Então, eu começo aqui, ó. Função 2x. Então, você está colocando a função 2x. Você pode vir aqui e colocar. Derivada de 2x é 2. Adiciona mais um item. Vamos para o próximo. Escolher lá a outra. Função 4. Então, a derivada do 4 vai ser 0. Adiciona mais um item. Eu escolhi aqui. Derivada. Função cosseno. A derivada vai ser menos seno de x. Aí você pode escrever da forma como você acha melhor. Aí vem o próximo. A derivada. Eu vou pegar a função seno. Agora, que vai dar a derivada cosseno de x. E o último elemento ali que eu coloquei, só para poder exemplificar, foi a função x². Então, a função x², a derivada dela vai ser 2x. Observe que aqui você pode trabalhar com o mínimo de 3 e o máximo de 30. Eu só estou usando aqui 5 elementos, só para poder exemplificar, para poder mostrar como funciona. Aqui você pode trocar as posições. Eu já deixei tudo na ordem, mas você não precisa se preocupar. Você pode entrar com as suas imagens aqui, colocar isso aqui de forma desordenada. E depois você vai ordenando aqui o que você tem montado. Então, clique em feito para poder concluir. Ele vai salvar a atividade. E vai criando ali a ideia. Observa que ele já colocou os elementos ali atrás. E ele já dá uma dica do que precisa fazer. Então, você está olhando isso daqui do lado do aluno agora. Então, você vem começar. Ele já aponta ali os elementos. E você vai começar a fazer a combinação. Então, por exemplo, esse cara aqui é a função 4. Não ficou muito bem definido. Eu teria que dar uma arrumada melhor nisso daí. Então, a função 4 eu vou colocar aqui, que a derivada é 0. Função x², a derivada vai ser 2x. Essa função é a função cosseno. Então, a derivada vai ser seno. Essa é a função seno. A derivada vai ser cosseno. Essa é a função 2x. A derivada vai ser 2. Então, depois que você organizou aqui e combinou todas as respostas. Você vem aqui, envia as respostas. E ele vai mostrar o que a gente errou. Quer dizer, eu acabei trocando aqui quem era seno e quem era cosseno. E ele vai mostrar a tabela de classificação. Então, você pode colocar ali. Criar uma tabela de classificação. Onde você pode pôr seu nome, por exemplo. Colocar aqui meu nome. E ele vai trazer lá em quantos segundos fez e quantos pontos acertou. Então, você pode também fazer uma pontuação para quem acerta e para quem é mais rápido. Vamos fazer uma outra vez aqui. Começar de novo. Observa que ele já trocou a forma de representar. Então, eu vou pegar esse cara aqui. É que eu não estou enxergando bem já, né? Mas eu vou acabar colocando aqui. De repente, eu vou errar novamente. É. Aqui, eu vou fazer isso aqui. Esse cara vem para cá. Esse cara vem para cá. Não. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Esse cara aqui. Agora, eu vou errar este cara. E vou errar este cara. Vamos ver. E vou enviar a resposta. Então, ele apontou. E vai trazer o resultado. 3 de 5 em 34.9. Tabela de classificação. Você vai lá. O aluno vai lá, né? Coloca o nome dele. Estou colocando aqui como Alexandre 1. E ele vai trazer. Que agora eu passei a ficar em primeiro. E naquela outra tentativa, passou a ser segundo. Então, quer dizer. Aqui, você pode trabalhar desta maneira. E tem uma infinidade de elementos aí. Que você pode buscar. De forma gratuita. Se você for observar aqui. Você vai ver. Na atualização. O plano básico. Dá para você fazer bastante coisa. Então, o número de recursos que você pode criar. São 5. Se você não vai usar mais. Você pega, descarta e faz de novo. Entendeu? Como nos planos pagos. Aí você tem a condição para esse plano padrão e o plano pró. Mas dá para fazer muita coisa. Outra coisa interessante. É aqui. Ele vem mantendo os resultados. Se você compartilhar alguma coisa com os alunos. As atividades que você cria. Ela fica armazenada. Aqui. É o que eu falei. Você pode jogar na lixeira. Ou criar uma pasta. Poder colocar isso daí. E pode buscar também alguma coisa. Nas comunidades que tem aí. Então, se de repente você quer encontrar alguma coisa que já foi feita por outro professor. Você vai encontrar um monte de coisa. Que está cheio de coisas já elaboradas pelos professores. E aqui tem os recursos. Que ele fala das atividades. Pode ser interativas. E pode ser atividades imprimíveis. Um momento de distanciamento. Não dá para fazer imprimível. Mas, no momento que as aulas voltarem a ser presenciais. Com certeza. Os modelos já estão prontos. Então, aqui você pode ler tudo o que ele traz aqui. Tem muita informação. Eu achei isso aqui bastante interessante. Para poder ser utilizado. Nesse momento. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Para poder utilizar esse elemento. Como um recurso. Nas aulas remotas. Vai dinamizar bastante sua aula. Porque você vai criar uma interação. E engajamento muito grande entre os alunos. Deixe sua opinião no comentário. Aquilo que você achou. Desse joguinho aí. Nesse game. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixe o seu like. Se você gostou do vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.